Eu sou professor da Fundação Escola Bosque e a Fundação Escola Bosque é uma organização pública municipal que atua na área de educação ambiental na região do estuário do Rio Amazonas. Então é no delta do Amazonas, onde o Rio Amazonas desemboca no Oceano Atlântico. Nós atuamos em sete unidades, em cinco ilhas, e estamos fazendo um trabalho de letramento de dados com os nossos estudantes e com toda a comunidade das ilhas. E para nós fazermos esse trabalho de letramento de dados, nós estamos trabalhando com uma ferramenta que é um software livre, desenvolvido pela Digital Democracy, chamado MAPEU. E o MAPEU está sendo muito importante nesse processo de fazer essa desalienação técnica acerca dos dados com as pessoas que moram na região do estuário de Belém, porque abre a possibilidade de comunitários, estudantes, professores e pesquisadores aprenderem a coletar os seus dados, a organizar esses dados, a armazenar, processar e a partir dessa organização dessa informação, gerar um conhecimento que é necessário para a tomada de decisão com o intuito de transformar a realidade do território. Então nesse momento nós estamos fazendo, por exemplo, o mapeamento dos poços, onde as pessoas bebem água. Nós estamos relacionando isso com dados de saúde e a partir da análise desses dados, nós percebemos que essa água é uma água que ela está contaminada e desta maneira nós estamos agora trabalhando na construção de filtros biológicos feitos a partir de carvão vegetal feito com caroço de açaí. Então os dados eles são de fundamental importância para que a cidadania se estabeleça de uma maneira plena. e eu agradeço a galera do Digital Demócracia por estar colaborando nesse processo. O Luandro tem participado ativamente desse processo aqui na região da Foz do Rio Amazonas e a tendência agora é que a gente expanda esse processo, que a gente consiga multiplicar para que mais pessoas possam coletar dados no território e utilizar esses dados ao seu favor. Grande abraço, isso aí, obrigado.